Música Bebendo pra esquecer Sessenta dias a mais tornar Música Dois meses juntinhos Ela eternamente Serão lembrar Um pedaço da minha vida Lembrança do meu passado Jamais eu esqueci Da imagem dela De um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que ela pode Sessenta dias a mais tornar Música 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 Sessenta dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonados